Eu diria que é uma erosão lenta. Todos os dias me morro um telespectador de uma televisão jornalista. É assim, todos os dias. E quando deixar de haver massa crítica, acabou. Ponto. Multi-plataformas, neste momento, eu acho que nós vamos ver um explodir de Netflix especializados. Isto é, eu sou maluco por desporto. Ah, eu tenho o meu Netflix do desporto. Eu tenho o meu Netflix. E isto vai permitir nós chegarmos, em termos da indústria de conteúdos, públicos que eram minoritários, mas que são muito grandes. Quantas pessoas gostam, sei lá, badminton? Eu não gosto de badminton, acho que é o meu chatice. Mas, se calhar, pelo mundo fora, há 10 milhões de pessoas que gostam de badminton. Estamos a falar de uma parte muito pequena da população mundial. A pessoa chegar a 10 milhões de pessoas não é mau. Quer dizer, a população de Portugal, não é? Se nós tivéssemos uma televisão com uma audiência de 10 milhões, não era mau. Não temos. Por isso, vamos ver cada vez mais esta especialização em termos de conteúdo, em que eu vou-me dirigir a segmentos muito específicos e vou-lhes criar conteúdo muito personalizado. E que, antes, era impossível. Porque, quer dizer, eu não ia fazer um programa para 500 pessoas que gostam de badminton em Portugal. Não sei se gostam de 500 pessoas. Cada gostam de 500 e uma. Mas, pronto. Por isso, eu acho que esse vai ser cada vez mais o futuro. A especialização de conteúdos. O que é interessante, porque deixamos de ter, digamos assim, uma normalização de conteúdos. Toda a gente gosta de telenevela, futebol e concursos. Passamos a ter. Há pessoas que adoram concursos e estão a ver concursos todo o dia ou querem ver um concurso naquele preciso momento. Outras gostam de futebol, outras gostam de badminton. Vai ser, no meu entender, este é o futuro. Como é lógico, há que ordenhar a vaca enquanto está a leito.